A equipe de futebol GMN continua empata contra a equipa PC com o score 3 a 3 e a continuação de jogo e comemoração valor em consulta popular. A equipe de futebol GMN continua empata contra a equipa PC com o score 3 a 3 e a continuação de jogo e comemoração de jogo e comemoração de jogo e comemoração de jogo e comemoração de jogo. A equipe de futebol GMN continua empata contra a equipa PC com o score 3 a 2 e a continuação de jogo e comemoração 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 O resultado da equipe ZMN provisor de Rupontuneng, Ximena ainda empata tolo. Jimmy Fernandes, Batli Sarmento, ZMN.